Bem-venuíros, amanditos de la copa. Brasil? Na noite das horas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba. Edifier, apaixonados por som. Deu até uma roquidão dúda aqui, se é falta de tomar uma água na caneca de teta. Galera, hoje eu estou aqui com esse amplificador macaco da bola azul. O bagulho é muito louco. Pensa num ampli, pica, velho. Olha o som desse ampli, você vai ouvir a válvula. Se você não sabia a diferença entre um ampli transistorizado e um ampli valvulado, agora você vai entender porque o bagulho vem nervoso na orelha. Aquela voadora com os dois pés no meio do peito. E como se não bastasse, estou aqui mostrando para vocês o Jackman 2, o Jackman 2. Qual que é a diferença? É que agora nós temos um pedal footwish para ligar a distorção dele. Sim, você não precisa mais mudar aquela chavinha na mão, mano. Olha que mão na roda. Vamos lá, galera. O ampli Jackman 2 da Joyo, ele é baseado no JCM. A gente percebe isso pelas letras que estão escuras aqui, né? JCM. E olha que legal, agora nós temos alguns controles a mais no ampli. Isso por quê? Nas versões anteriores, a gente tinha os controles de regulagem do ampli, tanto para clean quanto para distorção. E agora a Joyo colocou aqui nessa versão 2 desses amplificadores, esses controles individuais. Então olhando aqui no ampli, a gente tem o ganho, o tone e o volume do clean. A partir do momento que eu aciono a distorção do ampli, a distorção do JCM, a distorção do Jackman 2, eu tenho o ganho, que eu já estava testando no talo, eu postei no meu Instagram, o tone e o volume. Ou seja, se você não me acompanha no Instagram, você está perdendo as coisas que acontecem antes, porque a hora que chega é que eu já faço umas primeiras impressões por lá. É Maurício Alabama, link na descrição, não fica fora. Aproveite que esse mês, o acesso para me seguir no Instagram está de graça, vale muito a pena. Vamos lá. Então aqui eu tenho a chave manual do clean e do overdrive. Notem que nós mudamos de luzinha verde para luzinha vermelha. Porém, eu posso deixar no clean, apertar o meu botão danado aqui e notem que ele mudou a luzinha do verde para vermelho. Então, sim, solucionou aí um problemão que a galera tinha. E por que aconteceu isso, galera? Os amplis, essa linha Bentamp da Joyo, veio como uma linha de estudo. Aquele ampli para você deixar na tua casa, tocar um pouquinho, brincar e tal. Mas o ampli superou qualquer expectativa sobre um mini amplificador, um amplificador que você carrega com um dedo. E a galera começou a usar por aí. Eu mesmo fiz show para 80, 90 pessoas com o meu Bentamp, o Blue Jay, aquele azul, sem microfonar o ampli. Ou seja, é um pequeno demônio da Tasmânia esse bagulho. E a galera começou a levar nos shows e falar, pô, só sente falta de um foodwish e tal. E a intenção, provavelmente, nem era para levar em shows, né? Mas, mantendo o padrão de qualidade, a Joyo resolveu inovar mais uma vez aí. E agora trouxe, então, um foodwish. Quer levar para o palco? Leva! Você vai se surpreender com a qualidade disso. Além de show, eu fiz workshop com a Isa Nielsen, com o Patrick Souza, lá no IGT. E todos só usamos os Bentamp, gente. Sensacional! Puta sonzeira! Ensurdecedora! E só usamos os Bentamp. Esse modelo, galera, colocar mais perto aqui para vocês, também conta com o Bluetooth. O que é o Bluetooth? Ó, acendeu uma luzinha azul aqui no ON, né? O que é esse Bluetooth? Você pode conectar o teu celular e, quando você conecta o teu celular, você pode disparar backing tracks para estudar. Como o Ampli tem saída para fone de ouvido, você pode já disparar uma backing track no teu celular e a timbreira que você vai ouvir agora rolando no teu fone com a backing track. Meu, fala sério! Mão na roda do caramba! Você pode usar como retorno! O bagulho é louco! É louco demais! O bagulho é muito louco! Bem louco! Olha que legal! Na parte traseira, então, a gente tem a saída para a caixa, a fonte, né? Que a gente vai estar ligando que vem junto com ele, a antena do Bluetooth aqui, né? O cabinho para ativar o Footwish, o fone, como eu falei, e o Send Return. Para vocês terem ideia, eu estou ligando esse amplificador da saída do Send e mandando ali para minha interface de áudio para vocês estarem ouvindo. Porém, se vocês quiserem usar um delay, um reverb, vocês podem colocar esse pedal no Send Return, para poder usar a distorção do próprio ampli. Olha que legal essa câmera! Galera, olha esse ângulo que pica! Estou aqui no ampli, né? Olha que animal a válvula ali dentro, ó! Que ângulo extraordinário, olha! Tá, vamos ouvir logo, danado! Olha o som, galera! Tá cru! Não tem reverb, não tem delay! O cara quer falar meio americanizado! Reverb! Quem tem o ampli, que eu já toquei bastante no JCM900 em palco... Sabe desse agudinho delicioso que é esse ampli? Obviamente, eu tenho aqui o controle dos parâmetros, né? Então aqui no meio-dia, o tone no meio-dia... Agora, um tone um pouco mais fechado... Eu acho que perde um pouco a característica do JCM, né? Acho que por aqui fica o brilho ideal dele! O S1... E aí... E aí... E aí... Determine... Puta... Sonzeira, né galera? Então a gente tem aqui um clean super bacana! A gente tem um clean, como eu falei, que está espetado direto no bagulho, né? O botão de ganho interfere, deixa eu até abaixar um pouco o volume aqui, pra começar a querer distorcer, né? Aquela coisa de válvula mesmo, né? Olha, cara! Sensacional, né? Vamos dar uma toshadita aqui? Que daí a válvula vem quentíssima, né? Eu baixei muito o volume, eu acho. Olha o peso, galera! Animal! Então aqui é o clean do ampli, tuxando a válvula pra trazer aquele punch inicial do bagulho, né? Aqui é o 100% clean, né? Show de bola, né? O som, obviamente, quando você espeta na caixa, você tem uma resposta bem mais interessante. Eu tô espetando direto na interface pra que vocês possam ouvir com um áudio melhor aí. Agora vamos lá! Vamos falar um pouquinho da distorção desse danado. Ricardo, coloca uma vinheta assim, tipo, distorção do danado. Não, brincadeira, não põe nada, não. Eu não queria mesmo. Então, como eu falei, galera, a gente tem o Futuish, aperto aqui. Ó, acendeu a luzinha aqui. Mudou a luzinha aqui. Então aqui eu tenho o ganho, vou pôr o ganho no meio-dia, o tônio no meio-dia, só pra vocês ouvirem, depois eu vou ajustando, tá? Ó, o volume aqui um pouquinho mais baixo, pra gente ter esse volume equalizado aí, né? Mano, vocês estão... Tomara que vocês estejam sentindo essa voadora que eu comentei com vocês. Mano, aqui tá surreal o som. Ó, o tônio um pouco mais fechado, já começa a entrar na vibe que eu curto. Um pouco mais de ganho da distorção. E aí E aí E aí Mano, sério. É muito louco esse amplo. A distorção aqui tá chegando legal pra caramba. Vale a pena ressaltar, galera, que o amplo tá ligado direto na interface. Eu não tô tendo a resposta de uma caixa aqui. E também está completamente cru. Exatamente. Isso aqui não é um sushi pra ser consumido cru. Eu vou tentar colocar depois na edição. Vou pôr um trechinho agora. Com um pequeno reverb. Não, é. Vou pôr um... Deixa eu pôr já. Tá ligado? O cara não aguenta. Vou pôr um reverb aqui na... Aqui na gravação de áudio. Dois mil anos depois. E vou aproveitar pra colocar o ganho no talo aqui. Assim vocês já vão ver o bagulho bonito mesmo. Então agora uma casquinha de reverb. Ah, eu vou pôr reverb, velho. Puta mania de querer falar chique, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Música Já dá outra cara, o bagulho vem nervoso, eu falei que esse amplo é macaco da bola azul, galera, a Joyo também tem feito algo bem bacana, eles tem colocado no Yutoba deles, algumas regulagens, algumas pré-regulagens aí, pensando já em repertório, já em alguma música, vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem por lá também. E também, galera, sensacional, muito obrigado Joyo por me presentear aqui com esses produtos de altíssima qualidade, eu tenho certeza que se você experimentar, você vai ficar pancado da cabeça, assim como eu estou ficando com essa galera. Muito obrigado pelo teu carinho, like, inscrição, por me seguir lá no Instagram, e a gente se vê numa próxima, falou, valeu, e eu vou beber um pouco mais de água na caneca de pedaço. Mamada. Mamada.